Atletas de todas as idades e níveis mostraram o seu talento na segunda prova do Troféu do Ribatejo de Dança Desportiva. A Sociedade Filarmónica Cartachense tratou de organizar o evento com a ajuda da Câmara Municipal do Cartacho e a orientação da Associação de Dança Desportiva de Santarém. O Pavilhão Inaltel do Cartacho recebeu a prova no sábado 30 de setembro, onde participaram dezenas de atletas das escolas de dança desportiva da Associação de Dança Desportiva de Santarém. A Câmara Municipal da Associação de Dança Desportiva de Santarém. A Câmara Municipal da Associação de Dança Desportiva de Santarém. A Câmara Municipal da Associação de Dança Desportiva de Santarém. A Câmara Municipal da Associação de Dança Desportiva de Santarém. A Câmara Municipal da Associação de Dança Desportiva de Santarém. A Câmara Municipal da Associação de Dança Desportiva de Santarém. A Câmara Municipal da Associação de Dança Desportiva de Santarém. A Câmara Municipal da Associação de Dança Desportiva de Santarém. Os jornais não são todos iguais. Campanha de promoção da edição de aniversário de Umirante que vai para as bancas a 16 de novembro. Leia, assine e divulgue.